Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo, agora com a cabeça fria e o coração quente, né, depois desse jogo, né, passada horas aí, de tudo que aconteceu, depois de rever os melhores momentos, depois de ver coletiva, tanto do Abel, quanto a do Rogério, depois de ver algumas análises aí de outro canal, a gente não conseguiu fazer live porque os horários se desencontraram, o Batata tá lá editando o vlog de amanhã, que eu, cara, recomendo muito que vocês assistam, né, eu precisei fazer algumas coisas aqui em casa também, então, esse vídeo gravado é só pra gente ter um arquivo de uma análise um pouco mais aprofundada, né, do jogo, porque assim que acabou a partida eu subi um vídeo aqui, mas... Foi mais um vídeo pra mostrar a emoção, né, do jogo e tudo mais. Então, vamos falar um pouco do que foi essa partida, esse 4x0, histórico, né, foi uma remontada gigante aí do Palmeiras, porque da mesma forma que foi surpreendente tomar 3 do São Paulo, foi mais surpreendente devolver com 4 e um domínio amplo, né, da partida, que podia ter sido mais, podia ter 5, por que não 6? Então, foi sim um placar histórico numa final que tende a ser sempre muito equilibrada entre rivais, entre equipes de mesma grandeza, e o Palmeiras hoje, ele escreve um novo capítulo da sua história, né, Quando o Palmeiras enfrentou o São Paulo pela Libertadores, né, eu passei por esse capítulo lá no livro do Abel, o Abel diz que a história era muito desfavorável ao Palmeiras, né, em termos de mata-mata e tudo mais, Principalmente em Libertadores, que a gente nunca tinha vencido em São Paulo, mas ele diz que a história não joga nem pro bem nem pro mal, né, então ele colocou, ele criou um slogan pra aquela campanha, né, pra aquele momento dentro da campanha, que era o seguinte, a história se faz agora, né, a história se escreve agora, alguma coisa nesse sentido, dizendo que o que passou, cara, esquece, é agora, esse é o momento, né, então, Hoje esse elenco escreve mais uma página na sua história, né, e eu acho que vai de encontro com aquele vídeo que eu fiz há um tempo atrás, Sobre esse ser um dos maiores Palmeiras da história, se é o maior eu não sei, mas que é o mais impressionante com certeza, não resta dúvidas, né, Cada fase teve a sua grandeza, né, as academias, os times da Parmalat, as conquistas, né, cada conquista com seu peso histórico, Um tempo atrás, você ganhar o Paulista era praticamente ganhar uma temporada, né, era um campeonato super valorizado, E a Libertadores nem tanto, né, hoje já é diferente, você ganhar a Libertadores, porra, é o máximo, né, é o objetivo que todo time inicia na sua temporada, né, Todo time grande almeja isso todo ano. Então esse é o Palmeiras, que, cara, se você for comparar com outros, não é tão brilhante quanto, né, E não precisa nem ir tanto tempo atrás, assim, vamos pegar o ano de 99 e comparar tecnicamente o elenco de agora com aquele, E não dá, né, nossos dois laterais eram Arce e Júnior, já começa por aí. Poucos jogadores desse Palmeiras atual talvez fossem titulares naquele, mas o futebol hoje mudou muito, né, A gente não tem um jogo mais tão técnico, é um jogo de entrega, de disciplina, é um jogo de inteligência, E esse Palmeiras tem de sobra, né, o que o Abel sempre disse, se não dá na técnica, é na raça, E é difícil competir quando esse Palmeiras entra determinado a um objetivo, como foi hoje, né, Você pode, sim, ser um time competitivo como foi o São Paulo, e eu venho falando há muito tempo, né, Agora deixando todo o clubismo de lado, que esse São Paulo é, sim, muito competitivo, Chegou na final por méritos, foi o segundo melhor time do Paulista, na minha opinião, O Palmeiras foi o melhor disparadamente, mas o São Paulo foi o segundo, né, E o São Paulo competiu demais no Morumbi, só que aqui no Allianz a história é diferente, né, O Palmeiras sabe, né, o Palmeiras soube transformar a sua casa, esse novo momento pós-2015, né, Fez do Allianz uma grande fortaleza, né, e o Abel soube trabalhar isso muito bem nesse jogo, E esse jogo foi muito louco porque eu não ia pra partida, A gente tinha feito um vlog contra o Red Bull, onde eu falei, cara, é minha despedida por um tempo, Eu vou ficar um tempo afastado porque meu filho vai nascer e eu não vou puxar demais durante esse período de adaptação e tudo mais. E o meu ingresso eu até tinha passado pro Luciano, que é o irmão do Batata, foi pra ele, pra ele ir pro jogo e tal, Ele ia vir lá de Salesópolis pra ir pro jogo, e beleza, cara, vai, dane-se, é teu, bora. E aí hoje eu tava aqui meio amuado, né, porra, caramba, vou perder a final e tal, mas tudo bem, Não importa por um objetivo maior e a Ju, né, aqui em casa, cara, vai pro jogo, A gente fez a consulta, tá tudo certo, ele não vai, né, chegar de uma hora pra outra, vai pro jogo, cara, Hoje tá tudo tranquilo, relaxa, falei, cara, tem certeza? Ela falou, tem, vai pro jogo e já era. Então, eu acabei indo, de última hora, encontrei o Cauê no metrô, a gente correu lá pro Allianz, Eu cheguei, tipo, cara, sei lá, 40 minutos antes do jogo começar, a gente foi procurando o cambista, E eu acabei comprando de um outro torcedor. Paguei uma bala considerável aí nesse ingresso, mas, puta, cara, valeu a pena, Se eu tivesse perdido esse jogo, se eu tivesse ficado em casa, eu acho que, caramba, eu ia estar muito mal, assim, Porque, cara, poucas vezes na minha vida eu vi o estádio daquele jeito, puçando, empurrando o time, Do início ao fim, o Abel fala, né, daquela música, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, E a gente, às vezes, não se dá conta, né, do quanto as palavras têm peso e poder dentro de um contexto, né, E quando o Palmeiras entra em campo, cara, o Palmeiras bota o pé no gramado, O primeiro jogador ali bota o pé no gramado, a torcida já começa, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, Bicho, aquele me arrepiou de um jeito que eu falei, cara, isso aqui é nosso hoje, velho, não tem como, E aí, quando teve o lance do pênalti, que o Klaus foi pro VAR, bateu uma certeza muito grande, Eu falei, hoje o time tá diferente, hoje é outra rotação, hoje o Palmeiras veio pra amassar, Ah, o Palmeiras veio determinado e não deu outra, né, não deu outra, então eu fico muito feliz por ter podido viver isso E eu não devo, né, esse momento não foi uma decisão minha, foi uma decisão de quem tá aqui comigo, Vivendo todo dia ao meu lado, que me conhece muito bem, então, Ju, beijo, te amo, Luca, né, que tá chegando aí, te amo também, E aí, cara, e a gente tem tanta coisa pra conversar, tem tanta coisa pra mostrar, tem tanta coisa pra você ver, A nível de Palmeiras, principalmente, cara, porra, vai ser muito bom contar e mostrar tanta coisa que tá arquivada aqui no canal, né, Então ele já vai chegar campeão aí nos próximos dias. Cara, hoje foi um jogo sem palavras, velho, sem palavras do início ao fim, Se no Morumbi a gente questionou um segundo tempo tão apático, né, e no segundo tempo não dá pra exaltar o jogo de ninguém, Porque o Palmeiras foi muito mal, talvez o do Veiga, né, que chamou a responsa ali no fim do jogo, Hoje é difícil você não falar de um jogador, porque, tá, eu lanço um desafio aí, fala quem não jogou bem hoje, Não tem, cara, não tem. Foi do Everton até os outros jogadores que entraram, todos muito bem, E o Abel, maluco na área técnica, maluco, correndo de um lado pro outro. Teve um momento que a torcida tava cantando justamente para o time da Viranta, para o time do amor, Quem foi no Allianz e percebeu, comenta aqui, e o Abel batendo palma, olhando para a bancada e cantando junto. Que absurdo, cara, gritando por toda a bola ali, correndo do lado dos jogadores. O Abel foi o nosso 12º jogador hoje, jogou junto sim, por mais que ele seja modesto ao dizer que, Não, eu sou só treinador, só que jogou junto, jogou junto. E é uma sintonia muito incrível entre arquibancada, treinador e elenco. É uma triade perfeita, né, e esse elenco, sim, é um elenco que precisa ser reforçado. A gente vem falando há um tempo, precisamos de outras situações para o nosso setor ofensivo, principalmente. Mas é um elenco que tem vergonha na cara, é um elenco que tem postura, é um elenco que criou casca, É um elenco que se acostumou às decisões e que não é perfeito, e que não tem jogadores perfeitos, E que não tem jogadores que são, tecnicamente, talvez tão qualificados quanto outros que tem por aí, Mas que é um elenco extremamente vencedor. E isso a gente não pode tirar, né, isso a gente não pode deixar de dizer, deixar de enaltecer. Eu falei há poucos jogos aí, antes do jogo contra o São Paulo, Falei, cara, a gente às vezes reclama, né, mas eu me sinto meio mal, Porque é um elenco que está trazendo tanto para a gente. E tudo bem, a gente pode entrar naquele papo frio de que, Ah, mas ele ganha para isso, ah, mas é obrigação, ah, mas não sei o quê. Mas o que o Palmeiras vem fazendo, o que esse elenco vem fazendo, O que esse Abel Ferreira vem fazendo, esse trabalho que dura menos, Que tem menos de dois anos ainda, é tão fora da curva. Tem tanta coisa positiva e tanto título, tanta vitória, tanta conquista, Que eu me sinto meio mal, sim. O elenco ganhando tudo, o time sendo campeão da porra toda, E a gente às vezes se pegando em detalhes ali, Que, nossa, puta que pariu, cara, ah, mas o Rony, não sei o quê, ah, mas não sei o quê. As reclamações são válidas, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que às vezes, se você parar para pensar, você se sente mal, né? Veio e eu me sinto, pelo menos, né? Então, eu acho que é o momento de aproveitar, cara. Hoje, a gente está numa rotação muito grande, E os nossos dois alas, jogando numa amplitude impressionante, Colados na linha lateral, tanto o Rocha quanto o Scarpa, Atacando ao mesmo tempo, né? O Abel ciente de que o Palmeiras precisava desse amasso, Precisava desse ímpeto. Nós tivemos, e o melhor, com segurança, né? Não foi uma arrancada burra, de vamos se jogar para o ataque, Vamos se desesperar ali na frente, dane-se o que acontecer. O Palmeiras atacou muito bem, quando precisou recompor, recompôs muito bem. O São Paulo não conseguiu fazer nada, com exceção, acho que é um chute do Caleri. No segundo tempo, quando já estava 3x0, De resto, não tiveram chance, então, Foi um Palmeiras que soube trabalhar todos os aspectos dentro de campo, Mas o principal, o emocional, né? O emocional, nesse jogo, faria toda a diferença, né? Porque é aquela coisa, às vezes, o primeiro gol do Palmeiras saiu ali por cerca dos 20 minutos, E, às vezes, vinha da própria arquibancada uma inquietação com as jogadas, né? Então, às vezes, o Palmeiras estava com a bola, Mas isso, olha só que legal, como a coisa se transformou. Porque no começo do jogo existia, sim, uma impaciência da torcida, De, a bola está lá na frente, alguém toca para trás, Aí, puta que pariu. Ou, tipo, a bola está aqui atrás, já começam a gritar para tentar fazer um lançamento longo, Lança, lança, não sei o que, não sei o que. E isso foi mudando, porque, a partir do momento que o torcedor viu que o Palmeiras Tinha entrado realmente diferente, e estava com calma, Estava trabalhando a bola com inteligência, O torcedor começou a aplaudir até momentos, E diz que o Palmeiras estava com a bola lá na frente, E precisou voltar lá para o Everton, Para iniciar de novo, para tirar o São Paulo de lá de trás. Então, a conexão que aconteceu hoje foi algo fantástico, Só quem estava lá vai saber, E o Abel vai muito bem em dizer que hoje a torcida fez toda a diferença, E fez. Porque poucas vezes eu vi o Allianz desse jeito que eu vi hoje, E eu já fui, cara, em jogos históricos, Eu já fui em jogo pra caramba ali dentro, E hoje estava um negócio surreal, surreal, cara. Então, valeu demais ter feito essa loucura, E comparecido, porque com certeza esse vai ser um jogo Que a gente vai lembrar daqui a muito tempo, né? Não só pelo título em si, mas pela remontada, Pela virada, por ter sido o Palmeiras Quando poucos acreditavam, né? E aí fica um recado até pra nossa própria torcida, né? O Palmeiras, ele é o time da virada, Ele é o time do amor, ele é o time de quem acredita. Rapaziada, que jeito gostoso de começar a semana. Um abraço, tamo junto, valeu e fui.